Na reunião, comandantes de batalhões e destacamentos da Polícia Militar, diretores, superintendentes de ensino e secretarias da região discutiram juntos formas para combater a violência nas escolas. Segundo a PM, o foco durante o encontro foi estreitar a comunicação. No estado de Minas Gerais, como um todo, está sendo desencadeada a operação pela Polícia Militar, chamada Proteção Escolar, envolvendo toda a comunidade escolar, a Polícia Militar presente em todos os municípios. Estão sendo traçadas estratégias justamente para que evite qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de disseminação de informação fantasiosa, mentirosa, que hoje em dia está sendo bastante veiculada. Tudo com o prol e o objetivo de tranquilizar essa população da comunidade escolar, que a escola seja um ambiente sereno, de paz e de estudo. São centenas de escolas da rede pública e privada para monitorar. A PM pretende reestruturar o efetivo com estratégias de segurança. As estratégias estão sendo adotadas em conjunto, então não é uma medida unilateral de algum órgão público, então é tudo sendo traçado em conjunto entre os órgãos participantes, para que todas as mecanismos sejam adotadas de forma equânime, de forma tranquila, serena, para que todas as medidas sejam direcionadas ao ambiente seguro nesse ambiente escolar. Ainda não há nenhum registro de ataque às escolas no estado de Minas Gerais nos últimos dias. A polícia vem apurando muitas denúncias, principalmente de ameaças, que são disseminadas nas redes sociais. A gente precisa da participação também dos pais, dos pais, de todo mundo que cerca os alunos, porque há muita informação mentirosa, fantasiosa, fake news, que gera um certo pânico, que é desproporcional a realmente o que está acontecendo. Então, na nossa região não tivemos nenhum registro de nenhum fato de ataque à escola, nada nesse sentido. Então, o ambiente está tranquilo. A gente pede para que os pais participem desse processo, verifiquem o acesso de seus filhos às mídias sociais, e evitar, de certa forma, a disseminação de notícias mentirosas. Na reunião, as autoridades discutiram também a possibilidade de construir uma plataforma digital de comunicação para apurar as denúncias e fazer parcerias com a comunidade. Todo tipo de denúncia deve ser verificada. Então, qualquer pai, qualquer pessoa que tenha contato com qualquer aluno, que venha a ter determinado tipo de notícia em suas mãos, ele deve, sim, repassar os órgãos de segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, buscar ajuda, as escolas, então, repassar as informações à direção das escolas para que as medidas sejam adotadas de uma forma organizada. Evitar pânico é o nosso objetivo.